Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre unboxing da caixinha mensal do site Look Fantastic e hoje vamos abrir a caixinha do mês de janeiro de 2018, a primeira caixinha do ano de 2018 que é assim azul e hoje vou abri-la e vou falar um bocadinho sobre cada produto que a caixinha traz, por isso vamos começar Ora então, tal como vos mostrei, a caixinha é azul, é bastante simples este mês e traz depois cá dentro na tampa como sempre uma frase deste mês diz A Tyraxia, A State of Serene Calmness, Ongoing Freedom from Worry e depois trazia uma L como sempre que eu já tirei uma revistinha pequenina a falar sobre cada um dos produtos e depois traz o papel vegetal que traz sempre este mês é assim um verde água e depois lá dentro temos os produtos, este mês temos apenas um produto de maquilhagem e temos o resto tudo de produtos de tratamento e este mês temos no total 6 produtos e eu vou começar por agarrar de maneira aleatória em cada um deles. Ora então, o primeiro que temos é da marca eSpa, não sei se é assim que se diz é ESPA, mas eu calculo que isto se diga eSpa, este é o Natural Beauty Inner Calm Pink Hair and Scalp Mud Intensive Treatment Mask to Condition and Nourish Hair and Scalp portanto, basicamente é um tratamento para o cor cabeludo e para o próprio cabelo para condicionar e nutrir e é uma máscara de tratamento. Isto diz aqui que é para massajar no cor cabeludo, no cabelo já molhado deixar 20 minutos ou durante a noite se preferirem e depois tirar o excesso. Parece-me bem, é um produto pequeno obviamente isto é 30ml, mas pronto, deve dar pelo menos para duas utilizações espero eu e vamos ver o que é que eu acho sobre este produto. Na seguida temos mais um desta marca Balance Me que já é a terceira vez que sai na caixinha do Look Fantastic. Este é um sérum e é o Congested Skin Serum e é 99% natural, como quase todos os produtos deles são todos 98% ou 99% naturais e este diz que é um On The Spot Soothing Gel Designed to Diminish Blemish and Calm Inflammation portanto, basicamente é um gel sérum que é para acalmar vermelhidões e berbulhas e poros e coisas assim do género nunca diria, mas diz Congested Skin Serum, portanto é para pele congestionada, vá. Parece-me bem, parece-me muito bem só é a pena realmente ser tão pequenino. Este é um tamanho de 7ml, mas pronto, vou experimentar e vou ver o que é que acho isto para aquela altura em que a nossa pele está pior, girls, isto deve ser ótimo, principalmente para as pessoas com pele oleosa como eu. Isto deve ser, se isto funcionar, é tudo o que eu preciso. Vamos ver. Depois temos um tónico desta marca esta é a marca Erno Lar Laszlo, eu já vi esta máscara, máscara, marca Algures, mas nunca experimentei nada deles é Erno Laszlo, acho que é sempre um bocadinho, e este é o White Marble Essence, isto já é minúsculo e o meu ainda traz tipo menos do que o pacote cheio, portanto isto é 15ml, é minúsculo e o meu ainda traz tipo produto por aqui que me taxa até um bocadinho. Este aqui, pelo que eu vi na revistinha, dava para trazer 3 diferentes as 3 opções eram este aqui que eu tenho, que é o White Marble, e havia mais 2, deixem-me só verificar aqui muito rápido. Exatamente, existia o White Marble Essence Lotion, que é para manchas e hiperpigmentação para iluminar a pele, portanto isto é bom para pessoas com manchas, eu se calhar vou dar isto à minha mãe depois havia um que é o Light Controlling Lotion para acne, pele oleosa e com acne com tendência a poros dilatados que ajuda a esfoliar e remover células mortas, esse se calhar era o ideal para mim, mas não me calhou esse e havia o Hydrafel Skin Supplement para pele sensível, seca e madura, para ajudar a hidratar e a maciar pronto, anyways, para mim, a mim sim o mesmo este White Marble, que é bom para manchas e hiperpigmentação, etc portanto eu vou dar lá à minha mãe apesar de eu querer experimentar este tipo de coisas, não é o ideal para mim e a minha mãe tem bastantes manchas de pigmentação do sol, portanto eu vou-lhe dar a ela se me tivesse saído este Light Controlling para acne e óleo, etc, era bom para mim mas pronto, anyways, este aqui eu vou dar à minha mãe estou um bocadinho chateada porque para além dele já ser pequenino, 15 ml, ele ainda vem tipo já um bocado gasto, entre aspas, mas pronto temos um produto da Mono Skin, que também já saiu aqui nestas caixinhas este é o Mono Spa Warming Ginger Bath & Body Oil e este é de gengibre, portanto é um óleo corporal que podem, suponho eu, que podem usar no banho ou fora do banho, sim, diz que podem usar depois do banho para pôr em todo o corpo como um óleo corporal para hidratar, ou então podem pôr num banho de imersão, pôr um bocadinho do óleo e transformar tipo o banho num banho de imersão mais nutritivo, vá, diz que é sem parabéns, etc pronto, anyways, isto também é um produto pequeno, como é óbvio, isto é 40 ml, no entanto 40 ml ainda dá para experimentar qualquer coisinha, se usarmos principalmente num banho de imersão, por exemplo 40 ml é capaz de até render, se for para o corpo inteiro, isto é capaz de dar para uma ou duas vezes mas pronto, anyways, sempre dá para experimentar, diz aqui porque é para todos os tipos de corpo todos os tipos de corpo, todos os tipos de pele e cheiram boi a gengibre, cheiram a gengibre e cheiram também a qualquer coisa tipo eu diria quase menta, mas é mais gengibre puro, é mesmo gengibre puro, puro, puro mas pronto, vamos ver como é que isto funciona e da seguida temos um produto da marca Caress que é uma marca que eu já estou comentei algumas coisas e que adoro este é o White Tea Fluid Gel Cleanser, é para todos os tipos de pele e portanto é um gel de limpeza em gel, portanto fluido que é para limpar a pele, diz para massajar gentilmente na pele já molhada e tirar com água, pronto não sei propriamente o que é que ele é suposto fazer diz só que o ingrediente principal é chá branco mas não sei até que ponto é que isso nos poderá ajudar em termos de benefícios para a pele já agora deixei-me lá ver, Caress diz só que não seca demasiado a pele ou deixa a pele demasiado sensível deixa só apenas limpa e fresca e diz que é 88% natural ah, e diz aqui pronto que o White Tea Extract portanto o extrato de chá branco é um antioxidante natural para proteger e tonificar a pele portanto, nice diz aqui também como tip que se pode usar também como um removedor de maquilhagem que funciona muito bem portanto é bom, 2 em 1 ser gel cleanser, portanto um cleanser e ser um removedor de maquilhagem é bom vou experimentar mais uma vez é um produto pequeno isto é produto amostra 16ml também dá para experimentar não é o tamanho perfeito mas pronto, anyways é também pequeno mas é todo para experimentar e por fim, como sexto produto temos aqui um produto da Model Co que também já saiu aqui e este é o 3D Lash Primer e é basicamente deixem-me só abrir isto aqui já estou a precisar de pintar as unhas anyways, portanto isto vai-me saltar um bocadinho mais de verniz mas eu já tenho aqui uma unha que está toda lascada se viram, é esta não liguem não está ótima não está ótima mas pronto, olhem é de maneira que também não a estraga anyways, traz assim este tubinho pequenino que isto provavelmente não é produto inteiro também é também produto da amostra porque diz que é 3ml assim preto e já agora deixem-me ver aqui dentro o que é que ele diz em termos de Lash Primer que ele faz se pode ser usado sozinho ou se é para usar sempre por baixo da máscara porque há máscara há primers de máscara que podem-se usar com a máscara obviamente para intensificar o efeito da máscara mas também podem usar-se sozinhos muitas das vezes porque também nutrem e ajudam-me com o crescimento das pestanas mas deixem-me lá o que é que este diz este diz se não tem primer de mascara nas vossas rotinas de maquilhagem isto vai revolucionar porque condiciona e volumiza e deixa com que a máscara que apliquem por cima fique o dia inteiro para manter o enrolamento e dar volume às pestanas aplicar antes da máscara não ficar com medo que vai ficar branco porque depois quando metermos por cima a máscara vai ficar preto pois não diz não diz para usar sem máscara pronto isto é um produto que eu tenho que experimentar e ver o que é que acho sinceramente já agora deixem-me ver a escova e se é assim tão branco é bastante branco e é aquela escova tipo copião aquela escova universal vá tipo espiral muito comum pronto vamos ver o que é que eu acho disto eu vou experimentar isto tem algumas fibras parece-me isto tem muitas fibras isto tem pequenos pelinhos brancos que cheiram a mim que depois ficam presos nas nossas máscaras e depois isso claro faz com que tenhamos mais volume já há montes de máscaras de pestanas que têm isto que trazem os pelinhos que é para depois juntarem-se às nossas pestanas e darem volume mas este primer tem bué pelinhos receberam isto olhem assim bem perto e vão ver um monte de pelinhos brancos isto é são fibras próprias para ficarem agarradas aos nossos pelos naturais das pestanas e depois óbvio que se temos mais pelo fica mais espesso obviamente mas pronto só tenho pena que isto não seja um produto daqueles que se pode dizer olha antes de deitarem podem pôr nas pestanas que isto vai condicionar e dar algum tipo de benefícios vá porque há bastantes prémios que funcionam dessa maneira e são os prémios que eu normalmente gosto mais não que eu seja uma pessoa muito de prémios de pestanas ou de máscara mas pronto anyways e pronto é este o vídeo espero que tenham gostado apesar de serem 6 produtos e serem uma quantidade bastante razoável e virem aqui alguns produtos que eu até estou muito curiosa tipo por exemplo este que é do Gested Skin Serum apareceu-me muito bem e este White Tea Cleanser principalmente por ter da marca Caress também me parece muito bem apesar de terem aqui uma grande variedade de produtos interessantes não acho que é a melhor caixinha sinceramente acho que já recebemos caixinhas muito melhores não digo isto por ter poucos de maquilhagem e mais de tratamento porque eu normalmente até gosto mais dessas porque é para descobrir mais coisas que eu tenho muito mais maquilhagem do que tratamento mas digo isto porque não há um único produto que seja full size todos os produtos aqui são produtos pequenos e embora alguns sejam este por exemplo é de 40ml e este é de 30ml embora sejam também até bastante razoáveis tendo em conta para o que são não são assim tão grandes porque isto é um óleo corporal 40ml não dá para nada dá para duas utilizações para aí e este é um produto para utilizarem todo o cabelo e cor cabeludo 30ml também vai lá para aí por duas utilizações portanto nesse aspecto eu acho que não foi a melhor caixinha que já recebemos acho que começámos um bocadinho mal o ano não foi das caixinhas mais generosas que eu já vi sinceramente apesar dos produtos serem muito interessantes acho que esta é uma daquelas que não é espetacular pelo menos a mim não me sei lá não me tirou o fogo já tive caixinhas em que adorei completamente esta por acaso acho que é bastante razoável mas pronto no entanto espero que tenham gostado da mesma do vídeo não se esqueçam de dizer nos comentários em baixo se recebem esta caixinha qual é que foi o vosso produto favorito deste mês e espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo tchau